É rapaziada, bora pro trampo né mano, daquele jeito, naquela rotina monstra que a gente tem de trampo no mercado Pra quem acha que eu só vivo do Youtube aí, por enquanto não, mas um dia vai chegar essa hora cara Bora começando mais um vídeo, hoje eu vou falar rapaziada pra vocês Se eu trocaria mano, o meu Polo 2008 1.6 pelo Polo 2020 TSI cara Será que vira trocar esse carro aqui pelo TSI 2020? Eu acho que tem o TSI 2019, alguma coisa assim, eu acho que tem Mas será que vale a pena, eu trocaria, hoje a gente vai tá falando sobre isso, vamos fazer o carro vlog monstro, daquele jeitão Já peço pra vocês deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho né Compartilha o máximo aí, que tamo rumo a 15 mil inscritos aí né, daquele jeitão Tamo em rumo a 15 mil inscritos e a gente vai chegar se Deus quiser Vamos dar uma partidona aí no Polo, pra quem não sabe minha chave é canivete rapaziada Pra quem não viu ainda, canivete é tão braba, tem três funções aqui, é gravar, abrir o porta-malas elétrico né E a parte de destravamento Vamos dar uma partida aqui no Polo pra dar uma esquentada Primeira partida do dia hein É rapaziada, bora aí pro vidião, vamos começar daquele jeito né mano Tamo em trampar, pra quem acha que a vida é fácil, é nada rapaziada A gente trampou em mercado, vocês estão ligados que é correria mesmo né Vamos começar mais um vidião, hoje a gente vai estar falando um assunto pra vocês Eu acho que muitos tem essa curiosidade de estar sabendo aí se vale a pena cara Trocar o Polo 2008 1.6 pelo Polo TSI novo cara Será que vale a pena? A gente vai conversar sobre isso Rapaziada, eu já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrevendo no canal, ativando o sininho, compartilhando o máximo Que isso aí fortalece demais, a gente nessa caminhada no Youtube, demorou rapaziada? Compartilha o máximo aí mano E vamos bater uma meta de 700 likes aí, será que chega? Tomara a Deus que chegue E tá chegando um adesivo muito bravo pra gente colocar aqui no Parabrisa aqui com o nome do canal Nossa mano, vai vir um projetinho bala rapaziada Então fique ligado aí mano, bora pro carro vlog daquele jeito É rapaziada, bora começando o vidião, já estamos no carro vlog daquele jeitão né O painel aqui vai ficar meio, a claridade do sol tá bem na frente Então não sei se vai aparecer um pouco o painel do carro Mas estamos dentro de um Polo 2008 cara, que eu tô gravando direto aí com o carro Eu acho que eu postei mais vlog essa semana passada do que carro vlog Né, estamos aí com o carro vlog novamente Daquele jeitão Bora trampar Pode parar mano A gente queria dar uma descansada, mas por enquanto Não é a hora ainda de descansar mano Agora a gente só tá folgando de domingo cara, pensa Sendo complicado hein, não tá sobrando tempo pra nada Por isso que eu tô atrasando demais com os vídeos aí Né, mas estamos sempre gravando aí rapaziada Então bora lá, será que eu trocaria meu Polo 2008 1.6 Pelo Polo 2020 TSI cara, será que vale a pena? Então vamos lá cara, Polo 2008 Cara, esse carro aqui é brabo demais, é muito top, curto demais É um carro que me proporcionou muitas coisas boas né mano Foi meu primeiro carro novo, porque eu sempre tive carro antigo Voyageão Quadrado 85, carro antigão né Curto pra caramba ele demais Só que a gente ultimamente tá tendo tempo só pra gravar com o Polo né mano É o que tá sempre na pista aí comigo aí no trampar É o carro que tá me ajudando demais Então cara, esse é um carro aqui que me encantou Sempre me encantou o Polo, o sedã Sempre achei um carro muito top Sempre quis ter esse carro aqui Foi difícil, foi Porque você tá ligado mano, que eu não sou rico Venho de família pobre né mano Consegui ter meu Polo sedã Mas foi com muito esforço cara Foi difícil chegar hein, falar pra vocês Mas chegamos, graças a Deus E um dia, se Deus quiser a gente vai chegar muito mais longe que isso né Mas vamos lá, Polo TSI cara Polo TSI eu acho muito top rapaziada Muito top, eu teria? Teria sim, lógico que eu teria um Polo TSI 2020 Isso é louco, muito top cara Muito top aquele carro, eu acho muito lindo O painel dele, o multimídia É um carro perfeito cara É um carro que você coloca a roda, coloca o escapamento esportivo É um carro que chama muita atenção Então sim, eu teria sim, teria um Polo 2020 Só que será que eu trocaria meu Polo 2008 pelo Polo 2020? Apaziada Foi difícil chegar nesse carro cara E eu peguei um amor muito grande nesse carro Então eu não consigo me ver sem esse Polo aqui velho Tá ligado? Eu não sei se isso é ruim ou isso é bom É uma conquista né mano Quando você levanta um dinheiro lá Junto um tempão Dinheiro pra conseguir uma conquista na sua vida É uma coisa que faz totalmente diferença né mano Na sua trajetória Mas sim cara Eu teria um Polo 2020 sim TSI Eu acho muito top Mas trocar cara Trocar por enquanto rapaziada Eu não trocaria por enquanto né Só se acontecesse alguma coisa Deus abençoasse bem mais assim sabe Se a gente fosse lá e conseguisse comprar o carro aí Mas Mas sim cara Eu teria um Polo 2020 sim Nossa eu acho muito louco cara Nunca entrei Nunca dirigi um Polo de TSI 2020 Nunca entrei também num Polo novo Né Eu não sei como que é Mas eu acho que é muito louco mano Eu acho que é muito top Um dia a gente vai chegar Se Deus quiser pode anotar isso aí A gente vai conquistar outros carros também né Porque a vida tem que evoluir também Não só ficar na mesma vida inteira Então eu gosto muito daquela Da evolução tá ligado Da simplicidade Você vindo ralando Conquistando os bagulhos E conquistando as coisas tá ligado Eu acho muito top isso aí cara É uma coisa Que isso é louco É gratificante demais Então a gente valoriza demais Aquilo que a gente conquista com o nosso suor né Mas eu trocaria Por enquanto eu não trocaria Mas só se Deus abençoasse mesmo A gente tivesse o dinheiro pra Dar num Polo TSI Que é um Polo TSI novo aí 2020 TSI aí Tá saindo na base de uns 40, 50 mil reais né mano Por aí Então é complicado né A gente dar esse dinheiro aí Não é fácil cara É muito dinheiro cara Muito dinheiro de verdade Parece que não A gente falando assim 50 mil Mas mano Você é louco Ajunta esse dinheiro aí Pra você ver como que é Sofrido É sofrido demais cara Mas nada é impossível nessa vida A gente tem que acreditar cara Né Mas o Polo TSI me encanta demais Nossa eu acho Nossa é louco Sem palavras Esse Polo 2008 também aqui Que eu tenho aqui É top demais também Falar pra vocês É um carro que Chama atenção Todos os upgrade que eu faço no carro Chama atenção Fica bom cara Não tem o que Você não faz Que não fique bom Nesse carro aqui Tudo pega bem nele Então eu não quero sair da Volks Então já Quero ficar na Volks Por um bom tempo Curto demais a Volkswagen Nossa Curto demais Isso é louco Os carros são muito top Eu queria ter aqueles patrocínios Das empresas Que lançam esses carros novos Chamar a gente pra gravar Né mano Nossa Ia ser um up no canal demais Nossa Isso é louco Mas Como eu falei pra vocês Nada é impossível A gente tem que acreditar E correr atrás Que a gente chega também A gente tem potencial também Pra chegar muito mais longe E a gente vai chegar Se Deus quiser Só tem que acreditar Olha o cara da moto ali Nossa Isso é louco Esse cara é Esse cara se arrisca demais Fazendo uma obra aqui Acho que vai derrubar essa ponte E vai fazer uma outra Porque vai passar uma avenida Embaixo Mais um dia de trampo Nossa Tô cansado hein rapaziada Por isso que eu não tô postando vídeo todo dia Por conta que eu tô sem folga na semana agora Logo domingão Então é brabo cara Nossa Cansa demais Você acorda indisposto Tá ligado Pra fazer as coisas Mas eu tenho fé em Deus Que eu vou conseguir aí Realizar O sonho Trabalhar em casa No Youtube Ainda Pode anotar isso aí Eu vou ralar Eu vou parar Obrigado A gente vai chegar Se Deus quiser Então é isso aí rapaziada Estamos quase chegando no trampo Eu falava Vamos trampar Desejo uma boa tarde Um bom serviço pra vocês Não sei se você está indo pro trampo Se que horas você sabe Esse vídeo Mas Tamo junto Deus abençoe sua vida Deus abençoe a vida E a sua família E é isso aí rapaziada Obrigado por tudo Tamo junto Tchau 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 Se inscreva no canal.